Nesta vida em que estamos vivendo, cada minuto temos que aproveitar Não viemos a este mundo por um acaso, fomos chamados, foi Deus quem nos escolheu Foi Davi! Fomos chamados para resgatar alguém, mas para isso precisamos ter coragem O que podes fazer hoje, não deixes para o amanhã, porque o amanhã poderá ser muito tarde Certo pastor pela manhã saiu pra visitar alguém, em uma praça uma dama de vermelho lhe gritou Mas ela era uma mulher de vida livre, e então ele pensou Se alguém me ver falar com ela, o que ia dizer de mim, e então daquela praça foi fugindo Saiu correndo e ouvindo aqueles gritos, pastor me ajude por favor Ele saiu correndo, fugiu daquela mulher, mas aquela voz ficou gravada em seus ouvidos Me ajude por favor, fale de Deus pra mim, por favor fale comigo, eu preciso Ele ficou o tempo todo preocupado, e aqueles gritos o tempo todo a ouvir Me ajude por favor, fale de Deus pra mim, por favor pastor me ajude, eu preciso Aleluia, aleluia Vamos falar de Jesus em tempo e fora de tempo E a sua esposa começou a diferença, em seu semblante ela viu preocupação Perguntou o que está acontecendo, por que você voltou tão preocupado assim E ela respondeu dizendo, nada não, tem alguma coisa com ti, eu insisto Já a noite após o culto, ele abriu seu coração, ele disse tudo o que aconteceu E a sua esposa começou a lhe dizer assim, por que você fugiu, você foi um covarde Foi pra essa hora que o Senhor me escolheu, por que você agiu assim Se levante, vamos lá, não deixe para o amanhã, pois amanhã poderá ser muito tarde Apressadamente foi até a praça, procurar aquela mulher Quando chegaram era grande o tumulto, e o seu coração mais forte então bateu Apressadamente ele perguntou, o que aconteceu aqui Alguém chorando em desespero respondeu Uma mulher morreu, a dama de vermelho Ela morreu gritando, fale de Jesus pra mim Por favor, pastor, me ajude, eu preciso Ela morreu gritando, fale de Jesus pra mim Por favor, pastor, me ajude, eu preciso A segunda vez Aleluia, glória a Deus Amém Obrigado.